Hoje é o Dia Internacional das Pessoas Desaparecidas, uma realidade que envolve diferentes fatores, como violência, conflitos armados, desastres naturais. Aqui no Brasil não é diferente, por isso que o Ministério da Justiça lançou nesta quarta-feira um novo programa nacional para a busca de desaparecidos. A ideia é melhorar os fluxos e acelerar as buscas por meio de uma parceria com empresas de tecnologia. O Brasil registrou entre janeiro e julho deste ano o desaparecimento de mais de 42 mil pessoas. No mesmo período, pouco mais de 26 mil desaparecidos foram localizados. Diante desses números, o Ministério da Justiça e Segurança Pública deu início hoje a uma nova fase da política nacional de pessoas desaparecidas. Nós estamos restabelecendo com os estados um fluxo de como esses desaparecimentos são registrados, como eles são posteriormente classificados nacionalmente e como você comunica a localização dessas pessoas. Então o primeiro trabalho é de consolidação de dados. O segundo trabalho também com os estados é de definição de protocolos e manuais relativos a este tema. Outra ação que faz parte da nova política nacional é uma parceria com a empresa Meta. Um acordo de cooperação entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a responsável pelas plataformas Facebook e Instagram foi assinado nesta quarta-feira. A ferramenta Alerta Zambi, que já funciona em mais de 30 países, será mais um apoio na busca por crianças e adolescentes desaparecidos. Após o registro da ocorrência de desaparecimento, a Polícia Civil transmite as informações ao Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que verifica e repassa os dados à empresa Meta. A partir daí, um alerta com a imagem e informações da vítima será disparado aos usuários do Instagram e do Facebook, num raio de 160 quilômetros de onde a criança foi vista pela última vez. As novas ações serão realizadas de forma experimental em três estados, para depois serem estendidas a outras localidades do país. Quero agradecer a colaboração aqui do Ceará, do Distrito Federal e de Minas Gerais, que se dispuseram a que a gente pudesse inaugurar protocolos que vamos discutir nos próximos 30 dias, para estabelecer fluxo de informação, para que tenhamos aí também as investigações obedecendo um certo rito, para que haja, a partir dessa padronização, uma política afirmativa de identificar, investigar, responsabilizar, mas principalmente resgatar essas pessoas desaparecidas, devolvendo ao convívio com as suas famílias. Creio que essa parceria virtuosa que aqui se verifica vai em breve se multiplicar em relação a outras empresas. O que nós queremos é que a tecnologia seja aliada de bons princípios, bons valores, bons projetos.